Olá, tudo bem? Vamos agora falar sobre a oratória, a voz especificamente para a sua vida, de meu colega, professor, professora, estamos juntos aí na educação de uma parcela da humanidade, oferecendo para eles a oportunidade de transformar as suas vidas através da educação. Muito bem, você já assistiu todas as aulas que eu gravei com a metodologia, com as técnicas universais de oratória e agora nós vamos falar especificamente sobre a oratória e na vida do professor. E antes de entrar na oratória, porque a oratória é um muito amplo, que contempla voz, gesto, movimento e postura, organização do discurso, então contato visual, que foi tudo que você viu aí para trás. Vamos falar agora sobre a questão do aquecimento vocal para professores.